A novela do raio-x aqui no município de Rolim de Moura, a novela que vem se arrastando a tempo, sem um final até agora. A gente sabe que o raio-x aqui já está pronto, já está montado, mas que necessita apenas de uma placa para voltar a funcionar. A gente vai conversar agora com o Reinaldo Macedo, que é o diretor aqui do Hospital Municipal agora, que vai falar para a gente realmente se tem uma previsão de quando volta a funcionar o raio-x aqui no município de Rolim de Moura, enfim, no Hospital Municipal. A secretária está à frente, correndo, contra o tempo para vir o quanto mais rápido a funcionar o raio-x. E nós temos uma previsão que até o final deste mês o raio-x já esteja funcionando. Comprou a placa, mas devido a esse período de recesso, a empresa não pode estar, mas eu acredito que até o final deste mês já estará funcionando. Essa é a nossa previsão. Reinaldo, o município aqui, o Hospital Municipal, atende não só o Rolim de Moura, mas as demais cidades vizinhas. E às vezes, quando precisa do raio-x, tem que ir para outras cidades. Sim. Até agora, neste momento, agora de manhã, estávamos entrando em contato com outros secretários vizinhos para nos dar um suporte no momento das emergências. E eles prometeram que vai nos ajudar nas emergências, nos socorrendo neste momento. Então, o mais tardar, fim do mês, o raio-x volta a funcionar, volta a atender a população, porque é um questionamento, é uma pergunta que a gente sabe que isso já vem se arrastando há muito tempo. Sim, realmente, entendeu? Mas nós estamos crendo que até o final deste mês o raio-x estará funcionando normalmente. E aí